Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo e hoje nós vamos aprender a fazer umas florzinhas de tecido, que talvez você já conheça, é uma florzinha bem antiguinha, mas eu uso ela para muitas coisas, então vai ter muitos projetos aqui no meu canal que eu uso ela, então eu resolvi fazer um vídeo para se acaso você não sabe como faz, vai aprender hoje. Então é essa florzinha aqui ó, feita de tecido, é só enroladinho, é super fácil, né, aí eu tenho aqui uma vermelhinha, uma outra vermelhinha e o que que eu faço? Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses arquinhos de criança, outubro é dia das crianças, né, então já fica aí uma dica para vocês fazerem para as menininhas, olha o cordeiro rosinha que lindo, e eu tenho esse azulzinho aqui também. E hoje nós vamos fazer um vermelhinho, mas o objetivo principal do vídeo é ensinar a fazer as florzinhas, mas eu já vou aproveitar e ensinar vocês a fazer esses arquinhos também, que eu acho eles muito bonitinhos e bem facinho, e é um carinho para a gente fazer para as menininhas. Então vamos lá gente, vamos ver o que que vai precisar, tecido né, do jeito que vocês quiserem, pode ser algodão, pode ser sintético, qualquer tipo de tecido, não tem restrição aqui. Arquinhos, eu não sei se na região de vocês chama arquinho, né, talvez chama outra coisa, na minha região chama arquinho, então gente, é isso aqui ó, negócio que eu põe na cabeça. Feltro, cola quente e qualquer coisa que vocês queiram fazer o miolinho da flor, pode ser cristal, Pode ser esses enfeitinhos que a gente gruda, né, bem facinho isso aqui, só destaca e gruda, então qualquer coisa que vocês queiram fazer o miolinho da flor, e se vocês não queiram fazer o miolinho da flor também, não tem problema. Esse aqui ó, não tem miolinho, só que eu acho assim, com um brilhinho ele fica mais interessante, mas depende do gosto. Então vamos lá, gente, vamos ver como faz isso, como eu já falei, bem simples, bem antiguinho, mas vamos fazer. Ah, porque na semana que vem, gente, eu vou ensinar a fazer um porta, porta treco, que você pode pôr qualquer coisa dentro, e daí eu vou usar essas florzinhas nele. Então, vamos aprendendo aí. Bom, então, eu tenho aqui os meus tecidinhos, né, e deixa eu ver, gente, um truque que eu gosto de usar pra cortar tecido, eu não sou muito boa de cortar não. Então, eu faço assim, um piquezinho aqui, ó, e eu faço um piquezinho e eu puxo o tecido. Então, isso, ó, deixa, o tecido vai ficar retinho, ó, se vocês tiverem assim, o tecido tá todo torto, não sabe como cortar, é só puxar, dá um pique, puxar. Tem uns tecidos que não rasga, mas os que rasga, fica legal. E eu acho que dá um acabamento aqui bem legal, assim, sabe, pra essas florzinhas, mas não importa o jeito que vai ser feito, cortado o tecido. Então, vamos, em primeiro lugar, encapar o arquinho. Então, eu resolvi fazer o, vou encapar o arquinho com o de bolinha. Então, o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho de cola aqui no, na pontinha, e ponho o tecido, assim, meio de enviesado, pra ele dar o jeitinho. Um pouquinho de colinha aqui, dobra aqui. E daí, eu começo a enrolar. Aí, vocês não precisam pôr cola só agora, só no fim, não precisa mais pôr cola aqui no meio, não. Puxa ele bem, tá? Pra ele não ficar saindo, né? Tem que ser bem apertadinho aqui. Uh, meu tecido deu assim na gatinha. Aí, aqui no fim, ó, dobra essa pontinha aqui pra dentro, que poderia ser um pouquinho maior, no meu caso aqui, mas o tecido deu exatamente, né? Aí, vocês dobram essa parte pra dentro, dá uns piques, assim, onde não precisa ter tecido, pra não ficar, assim, uma coisa muito grosseira, pra não machucar a cabecinha da criança também, né, gente? Aí, pronto, está encapadinho. Tem uns lugares que isso aqui chama Tiara, né? Agora que eu lembrei, mas na minha região, onde eu moro, no Paraná, é arquinho de cabelo. Então, eu fiz aqui um molde, que vai ser as três florzinhas. Aí, porque aqui eu já faço elas todas juntinhas, eu não faço separada, mas vocês podem fazer separada, pra fazer um broxinho, né? Mas depois eu explico essa parte, vamos fazer aqui primeiro. Aí, eu cortei aqui o... Risquei no feltro. Pra menina, tem tanta coisa, né? Pros meninos, é um pouquinho mais difícil fazer as coisinhas pra eles. Bom, então, aqui, ó, eu já tenho o meu molde cortado. Aí, eu vou fazer a florzinha do meio primeiro. Aí, eu vou dobrar. Eu vou fazer um piquezinho aqui, ó, no meio. E eu vou pôr o vermelho, sem nenhuma estampa, no meio. Então, aqui no comecinho da flor, eu dou uma estreitadinha no tecido. Gente, pra esse tamanho aqui, o meu tecido tem uns dois dedos de largura, tá? Não precisa ser nada exato, não, gente. Ó, aí, eu vou pôr o tecido aqui dentro do feltro. Aqui. Vou dar um pinguinho de cola quente aqui pra ele grudar, né? E esse aqui é o avesso, tá? Aí, eu vou começar a trabalhar, ó, aqui em cima. É bem simples. É só, ó, torcer o tecido, enrolar o tecido e ir girando assim, ó. Gira o tecido e a florzinha. E o tecido e o feltro. Ó, aí, já dá o tipo um nozinho aqui, ó. E vocês colam com cola quente. Então, ó, continuam rodando, né? Ó, roda o tecido, enrola o tecido e gruda. E vai girando, vai girando o feltro e vai girando o tecido. Ó, deixa eu ver se dá pra ver bem, ó. Enrola e cola. Enrola e cola. Se acaso ficar, assim, uma pétala muito grande, ou sei lá como que nós vamos chamar isso, é só pôr um pinguinho de cola, ó, e ela volta ali. Então, é uma coisa bem simples, né? Bem. Mas eu acho que ficam tão bonitinhas. Gente, eu fiz o acabamento aqui atrás, ó, e não tava gravando, e daí eu fiz a outra florzinha aqui do lado, e também não estava gravando, achei que estava gravando. Então, vou começar de novo, tá? Que daí, quando eu chegar na hora de fazer o acabamento, eu filmo. Ó, então, né, aqui, pra fazer as florzinhas do lado, eu dou o mesmo piquinho, né? O piquezinho que eu dei. Aí, pego o tecido, a mesma coisa, né? Gente, quando chega, assim, no finalzinho, que não tem mais quase espaço pra colar, Aí, eu vou colando aqui por trás, ó, pra cola não aparecer, tá? Ó, assim, tipo assim, ó, né? Passa a cola aqui, ó. Daí, eu pego e ponho o restinho que sobrou, que no caso aqui é um restão, né? E corto, ó, corto deixando um pedaço aqui a mais, que daí eu vou fazer o acabamento aqui atrás, ó. Isso que não apareceu quando eu fiz aqui na primeira. Então, é só passar pra trás o pedaço que sobrou. Aí, ó, grudar assim. Gente, eu pus feltro branco aqui de bobeira, porque eu tô trabalhando com vermelho, o feltro deveria ser vermelho, mas, sei lá, foi uma bobeira. Mas, também, não tem problema. Mas, se fosse vermelho, ele ia ficar mais fácil, né? Mais fácil de fazer o acabamento, assim, menos visível. Então, é isso, né? Aqui estão as florzinhas. Aí, vamos fazer o miolinho agora. Se for uma coisa, assim, mais fina, tipo assim, pra um casamento, um tecido mais bonito, aí tem que pôr umas coisinhas mais, né? Tipo, uns cristais, né? Cristal aqui nem dá pra ver, né? Cristalzinho, né? E costurado, né? Só dar os pontinhos pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e costura ali os miolinhos. Ou, se for uma coisa mais pro dia a dia, usar qualquer coisa que se a criança quebrar, ninguém vai ver ficar triste, né? Aqui, no caso, eu vou só colar esses... Eu só vou colar esses... Esses enfeitinhos aqui. Gente, pra fazer o acabamento, eu vou pegar um tecido, né? E risquei aqui o mesmo moldezinho, e agora eu vou cortar. E daí, eu vou colar esse pedacinho, ó, aqui atrás, pra ele ficar bem bonitinho atrás também, né? Colo com cola quente. Olha, então, eu colei aqui, né? Então, se o feltro fosse vermelho, ó, aqui, assim, esses acabamentozinhos, ia ficar mais bonitinho. Mas, se aparecer um pouquinho, né, dá pra cortar, ó, né, com a tesoura e cortar um pouquinho do feltro que tiver aparecendo. E agora, é só grudar no arquinho, ou na tiara, né? Aí, está o vermelhinho. Gente, se vocês quiserem fazer, lá, aqui, um... Falando em inglês com vocês. Pessoal, se vocês quiserem fazer, assim, uns broxinhos com esses, vocês vão fazer o seguinte. Em vez de fazer os... Os arquinhos. Vocês vão cortar um feltro. Eu vou usar o vermelho aqui, mas, claro, que não ia ser vermelho, né, gente? Do tamanho aqui desse círculo que já está aqui, né, onde vocês fizeram a florzinha de vocês. Aí, vocês vão fazer, cortar com a tesoura, ó, dois buraquinhos aqui embaixo e um buraquinho aqui em cima. Então, vocês dobram e faz um piquezinho. Aí, dobra de novo e faz dois piquezinhos. Aí, vocês compram essa coisinha aqui, ó, de broche. E pode ser um alfinete comum também, né? Aí, vocês enfiam no primeiro buraquinho, sai no segundo buraquinho e fecha ele. Aí, vocês pegam a prisilinha de cabelo e enfia aqui, ó, no segundo buraquinho, naquele onde você fez só um buraquinho. Aí, você tem, fica assim. E aqui é as costinhas, né, dele. Aí, vocês grudam essa parte com cola quente aqui e vocês têm um brochinho ou uma prisilinha. Tá bom? Bom, gente, então, eu espero que vocês gostarem os nossos, as nossas tiaras. Vou falar mais chique. E eu fiz esse aqui, gente, olha, com fuchico. Então, eu encapei, né, da mesma maneira. Fiz uns fuchiquinhos e colei aqui, ó. E aí, vocês podem fazer um fuchico maior no meio e diminuindo, né? Fazer um composê de cores e... Então, gente, é essa a dica para o dia das crianças, para as menininhas lindas. Se inscreva no meu canal, share meu vídeo, compartilha meus vídeos e vejo vocês quinta-feira. Tchau! E aí, tchau!